Salut! Hoje nós vamos ver algumas especificidades da pronúncia das vocais do francês. Em primeiro lugar, eu vou falar da lei da distribuição complementar, que vale para a França, então do norte, então Paris está incluída, depois vou comentar porque, quais são as variações nos outros locais em que se fala francês. Então, essa regra é muito importante porque ela ajuda a gente a saber se a gente deve pronunciar uma vogal média, ou seja, um E ou um E, um O ou um O, um U ou um ã, aberta ou fechada. Então, a regra diz o seguinte, se a sílaba que a gente fala, não que está escrita, mas como a gente fala, ela termina com uma vogal, essa vogal deve ser pronunciada de forma fechada. Se, por outro lado, uma sílaba termina com uma consoante, que é o lado direito ali da coluna, ela deve ser pronunciada a vogal que precede essa consoante, deve ser pronunciada aberta. Então, vou dar um exemplo aqui do lado esquerdo. Então, todas na fala termina com a vogal e, portanto, todas as vogais são fechadas. Então, o caso vai ser o E, nesse exemplo, aqui em cima, o ã do meio e o O aqui embaixo. Então, essas palavras são pronunciadas. C, Fê, são T, Gainê, Bebê. Veja, mesmo que alguma, como o S, o C e o Bebê terminem com S, não são pronunciados. Então, ele não conta para a regra. Só vale, como ele não é pronunciado, então a última sílaba aqui, a tônica, ela termina por vogal e, por isso, ela é pronunciada com vogal fechada. Agora, um dos exemplos aqui com a vogal ã. J, F, J. Então, vejam, todas elas terminam com uma vogal, essas sílabas, e, portanto, são vogais fechadas. E a mesma coisa vale para essas três palavras que, pronunciadas, terminam com vogal. Então, todas O e não O, por quê? Porque a sílaba pronunciada termina com vogal. Quando a sílaba pronunciada termina com consoante, na fala, são os dois exemplos do lado direito, a vogal, então, se abre E, praça para E, ã, praça para ã, e O praça para O. Então, é o exemplo de CEL, e não pode ser CEL em francês, porque justamente termina com consoante. Faire, Améres, Avec, Agnès, vejam, termina com S, Agnès ou Inès, né, em francês. Por isso que o E é aberto. Seine, vejam, termina com N na fala, Seine, por isso que o E é aberto, é não fechado. Então aqui vamos ver o exemplo desse do meio Sempre aberto Então não pode ser por, nem cur, nem sur Tem que ser aberto porque termina com o consoante, no caso aqui o R Mesma coisa com a vogal posterior O versus O Então quando a sílaba termina por vogal, a vogal é fechada Quando a sílaba termina com o consoante, aqui termina na fala com o consoante R Ela deve abrir a vogal Mor, sor, metode Então se tivesse dúvida se era metodo ou metode Está resolvido, aqui termina com D tem que ser aberto Aqui tem uma observação importante Veja que em português é possível ter morto Então essa régua não vale para o português, claro Ela vale só para o francês Então em francês, morto, que é morto Ou morte, que é morta Todas as duas sílabas terminam com o consoante Então é aberta A outra regrinha é que diz respeito à pronúncia das vogais em francês A famosa nasalidade das vogais Quando elas estão em uma sílaba que precede uma consoante nasal Então aqui, fecham bem Em português brasileiro, quando a gente tem uma sílaba tônica Que é essa que está marcada aqui, precedida por uma barra vertical Então isso não é uma apóstrofe, tá? É uma apóstrofo, desculpem Isso é uma barra vertical que é o sinal de uma sílaba tônica Em português, então, quando a sílaba tônica é seguida Numa outra sílaba de uma consoante nasal Como o M, como o N, como o N Ela é sempre nasalizada Então a gente não fala cama nem cama A gente fala cama Madame, dama, fama, cana, sana, canha, manha, cena, sino Não é sino, né? É sino Sumo, pomo Tudo nasalizado por quê? Porque a sílaba tônica é seguida na outra sílaba Com o consoante M, N ou N Não é o caso no francês Isso realmente não vale para o francês Nessas mesmas condições O francês mantém o vogal oral Então aqui eu coloquei o exemplo de Madame em português Em francês, madame Madame, não madame Madame Dama em português Em francês, dame Fama Em português, quer dizer fama E aqui em francês, fama, quer dizer mulher Além de ser pronunciado como A A sequência E-M-N Que se é pronunciado como A Ela é oral Porque é seguida de um consoante nasal Termina com um consoante nasal Fama Cana Então, oral Anho E não anho Anho Por quê? Porque não tem essa regra que tem no português Então sempre que tem a vogal e segue a consoante nasal Sempre é oral Sena, que eu já tinha visto no exemplo anterior Divin Com I, oral Fume Com U, oral Boom Com U, oral Som Então, além, esse oral é aberto Porque termina com Na fala Com a consoante Então, por hoje é só Muito obrigado Com a consoante nasal Com a consoante nasal E aí Seguindo